Fala aí galera do YouTube! Fala aqui é o Miraclash com mais um vídeo aqui no canal do que nós vamos fazer? Dominar o mundo! O ovo está sendo destruído, caralho! Vamos logo enverrear? Vamos tentar mais um continente! Ah não! Eu sempre estou na mesma burrice! Ou Maria vai com a morte! Não sei porque tem essa mania de ir para esses lugares aqui que eu sei! Eu não consigo ganhar, mas eu vou tentar! Olha aí! Eu derroto em minha mente por causa desses carinhas de amarelo aí! O que será que esses caras vêm? Isso foi uma torrada meus filhos! Toma aí! Ih! Perdi! Que reviravolta! Ó o velho em cima está! Estão no creme! Ó o velho em cima está! Pode formar do frio! Na pessoa desmogando! Deixa eu ver o que a gente está! Daqui a pouco! A gente está usando! O que é o desenho do que faz? Ah! A gente está usando! Ah, não. É de dia em 2010. Dá pra chorar aqui. Tá bom. Eu tenho uma jogadinha aqui. Mãe, eu quero dia. Como é que eu chego em Las Vegas? Eu quero muito pra Las Vegas. Só que eu não sei o que fica. No mapa aqui. Tá bom. Isso é verdade. Ai, tá. Não. Deve ter errado mesmo. Deve ter que ser feliz. Eu vou... 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 Fale isso aí. Funny a cara que sim do Aquele time do horror lá. Black and dead. Essas coisas assim ó. ProvCauseão mordeu께u um gancholbinho, mordeu bancholbinho. Não deixe um gagolbinho não era geral. Vai! Nãããão. Só falta uma postão ina nesse mundo. Nós é... Tá bom. Ah, deixa eu deixar lá. Um loco, um loco. Um peixe que está bom. Ah, isso aqui é muito bom. Vai. O que é que tem? Olha, filho. Vamos fazer aqui. Tá bom, vamos comprar mais um doce. Nossa, o negócio é claro que morre. Tá bom. Tem até cobre aqui. Não sei. Olha o desemprego. Vou até ficar no menos alto um pouco. Um pouco não basta. Ó. Vamos lá no meio aqui, não sei o que. Só tem cinco de population. Um leite. Se tiver like é um leite. Tá bom. Epa. 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 O que eu faço agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui. Vamos, meus irmãos. Vamos dominar o seu mundo miserável. Deminação qualquer. Vamos testar isso aqui. Vamos testar isso aqui. Aqui, vai. Deixa eu ver. Vai. Vamos testar. Eu utilizo. Ah, nossa. Explosão do que é. Caraca. Eu vou ver os dois. Que inveja, porra. Eu sei. Não. Eu tô padre. Nem a fase eu vou jogar também, gente. Se eu ficar pulei. O que eu esperava. Parecia a fadinha mágica. O que eu saio. Eu lembro daquilo que eu apareci sendo eu. Eu saio da população. Eu saio do mal. Então tá. Eu não aguento tanto estresse. Nossa, a gente não tá parando mesmo. Quero ter que chegar nos clientes. Ah, não. Chegou a fudê. Meu irmão. Ah, vai, Fih. Vai. Isso. Isso. Mas dá sua. Não, 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 não. Que favor, não, não. Porém. Triste. Agora, eu vou tentar de novo. Claro. Mais uma vez pra ver se foi o erro da bomba. Ou se foi. Sei lá. Não sei. Não sei. Não sei. 90. Nossa, que desmatou 95 de pessoas. Que bom. Não, não, não. Onde é que tem que ir? Não, não. Não tem que ir? Não tem que ir quando. Não tem que ir. Não tem que ir lá no mesmo lado aqui. Vai. Fica o brilho aí. Não, não. Agora vai. O seguinte vai. Morra geral. Fica bilionário aqui. Eu sei. Porque faz dinheiro das pessoas que nós morros. Alguém, por favor, me ajuda aí. Alguém, por favor, quer uma casa? Nossa, tá chegando aqui no país. É um inglês aqui no país, mas assim, tem militério, tem mulher, cara. Tá bom, agora desista. Eu vou destruir o continente, sede populante, fora da população. Objetivo militar 85, ó. Na minha teoria, eu acho que até mata todo mundo aqui, né? Oi, vamos? O pé até? Tô, vai, vai rápido. Viu, tio. Ó, não sei se tá dando certo todo mundo, porque tá tão alargado aqui. Esse aqui, o pessoal tá morrendo aqui, é lá dos jumbis. O pessoal tá se afastando aqui, tá morrendo geral. A polícia tá morrendo, jumbi também. Caraca! Tô passando aqui, mas eu tô com aquela ideia. Pega o dinheiro, tô rico! Ah, meu filho, eu tô rico, tô rico. Tá bom. Mata a polícia! Aliás, sabe que os homens cérebros, deve ser que eles não têm. Porque são burros. Ô, gente, por favor, vão pra lá, viu? Nem sei, porque eles têm... Nem sei porque eles têm tempo de vida, eles são jumbis. Não sei porque eles têm tempo de vida. Não sei se a polícia tem um pecador. Nossa, grande coisa, um monstro. Tá lindo! Tá lindo! Eu adoro. Vai, gente! Gosto que eu ganhei isso aqui. Ah, meu! Eu vou matar! Será que eu ganhei? Não, acho que não. Eu acho que eu ganhei! O que é isso? Ganhei! 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 Não! Eu gosto de ter o dinheiro com uma porcaria! Não me disse pra comina! Foi comina não fui! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha, isso aqui é capital da Ásia. Tá bom. O capital morreu. O país não é meu. O mundo tá triste. Eu falo que o mundo tá feliz, mas é mentira. 80 pessoas, tem que matar 70, mas justiça total. Então, pessoal, não escuta. Mas eu vou ter que matar. O pessoal tá feliz. Minha irmã tá chorando. Vamos. Amanda. Ai, meu gente. Pessoal, eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não foi inscrito, se inscreva no canal. E tá aqui o sininho para receber notificações. Então, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.